Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Gente, muito bem, assinado mexicano. Aí olha os comentários. Mas o foda que é... O que que nós vamos fazer com ele na mecânica, né? Então, nós vamos chegar pra ele e falar assim, irmão, só sai, anda aqui com a gente até aqui fora, que você vai entender um pouco. Deixa eu chamar aí pra vocês. Nossa, era boa também. Eu cairia no seu papo com a segunda palavra. Aqui, mano. Opa, opa. Que abusão? Tá sem gasosa. É, 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 é. Não deixa a polícia ver. Ele vai chamar a PM. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Bro. Amigo, estou aqui. Qual o pagão? Ele está só fazendo um aeróbico. Sabe qual que é a fita, mano? Que se a gente chamar ele pra fora É bait, sei lá o que Acho que o melhor carro é pro lado das mãos Tem que ser sincera, mano Perdeu O subaco no chão Pega a bicicleta aí no vermelho Pega a bicicleta aí no vermelho Ali na porta branca ali, ó Bora pegar a bikezinha, parceiro É a gangue da bike agora Mano, eu sou roubado todo dia, velho O que eu preciso é guardar melhor Tantado, meu Ainda bem que eu não guardei as balas lá dentro Você tá bem, irmão? Tá bem mesmo Tá roubando aí Tá roubando aí O perigolado Eu tô aqui fora então Porque eu tô no tempo ainda Tá roubando aí Tá roubando aí Tem? É bem americano É bem americano O americano não desce Tá roubando aí 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 Eu tô com uma faca Ele tá ficando que pesa uma arma Dois quilos E a munição um quilo cada uma Passei por carro, mas eu quero carro bom Não, ao contrário Quatro quilos e a munição dois quilos cada uma Eu sei onde vai ter carro Na rua do açougue Lá fica muito carro parado Tá cheio de carro lá Mano, nossa galera É dois passos pra frente Três pra trás Que maré de azar da porra, velho Tô aqui com o cara que já pegou uma bala de arma já, viu? É que tem que ficar, hein? Tem uma polícia? Ô, do Tiki Toco Você não tinha falado que tinha conseguido mais três armas? Ué Consegui Bora aí Bora aí Aham Aham Ué Vocês nunca acreditem em mim Eu consegui aquela primeira arma lá Ninguém acreditou E aí ia mostrar ali, né? Mano, achei do golpe Ele nunca faz essa mão, é verdade Esses aí é quatro portas? Oh, isso nem é o C aqui, né? É Ô, Alberto Consegue ir pra garagem aqui, mano? Tô com um vinte rumo aqui pra guardar Achei a BM, achei a BM Aonde você achou? Aonde você achou? Que a gente achou quatro, quatro portas aqui também É a BM? Aquela cerveja de ônibus? Não Ficou debaixo da tatuagem, né? Entrada na casa Aqui, vira, vira, vira Direita Embaixo Na esquina Aqui, volta Cheguei Só vai, irmão Só força Amar lá que é um sonho Bora Mas você tá com uma também, Roberto? Com caralho Ah, achei que você tinha Era uma foda Ele tá chegando pra casa Nossa Aliada, eu vou de dorme Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Boa noite, Dama Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Vai correr, vai apitar pra polícia Mano, por que que não deu, véi? Tchau, mãe Tchau, mãe Vai subir, vai subir Mano, era maloca um sonho, guys Você tá entendendo que o nosso pão foi furado abaixo? Ninguém vendendo não? Eu compro o que tiver pra gente. Tem que tentar abrir antes. Olha o tanto de carro que tinha aqui, velho. Mano, tentar conseguir carona, né? Ô, Roberto, vai atrás da arma lá, mano. Pega umas cinco balas. Tá. Você vai pra onde, Roberto? Vai pra garagem? É. Olha qual garagem que você vai aí. Eu tenho que levar a barra pra você. É a da praça. Na praça, é a da praça. Tinha uma dodge ali, mas eu não tenho... Lock mais. Vou pipocar alguém. Que nur... Esta lá... É a da praça. Para Bolsa. E até a praça. Chega na garagem. 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 Ninguém tem lockpick, velho. Tá em falta, viu? Vou ver na deep dive. Tá arrumando um carro aí? Tá arrumando um carro aí? Não, não, não. Disfarce. O que vocês vão fazer aí nessa mecânica aí? Não chega nada nada. Bora aqui pra tala, a gente vai despassar. Se liga, eu tô em cima da mecânica deitada aqui, eu só tenho que saber quem que é ele. Como que eu vou te passar? O mecânico veio atrás de mim, man. God damn it! Levi, como que eu vou te passar a arma aí em cima? Mano, porra, o que você tá fazendo com o carro aí, mano? Mano, escuta. Roberto Carlos, você tá onde? Eu tô na van aqui, ó. E a... A Babi tá subindo aí pra te enxergar a arma. Tá, perfeito. Mano, eu acho que eu quero sequestrar ele, velho. A gente consegue colocar ele no banco desse... Dessa van aí? Ele tá com o boné pra frente ali, ó. Consegue, mas... Tem que chamar ele pra cá, né? Eu tenho que chamar ele pra cá. Chama ele e fala assim, mano, consegue me dar um help ali na van? Será que ele tem gasolina, alguma coisa assim? Você tem que chegar rápido pra cá então, tá? Tá, mas eu tô aqui... Descendo o negócio, tá onde, Babi? Tô em frente à escada aqui do galpão. É pra direita da mecânica. Passa a mecânica... Não tem que poder. Eu tenho que poder ver aqui... É a comida. É a comida. Ainda vai pra lá. Posso falar pra ele ir para o seu lugar. Não tem que ir para lá. Tem que ir pra lá. A gente vai lá. Tá vendo? Tá vendo a gente que vai fazer? Mano, então, o sinal é A gente não tem carro, a gente precisa de algum lugar Pra trazer ele, tá ligado? A van é quatro lugar Tá, então, se liga, mas se eu for aí, eu acho que ele me vê, mano Eu tô aqui na direitinha aqui da van, tá ligado? Você não consegue colocar Não tem nenhum mecânico aqui fora Atravessa correndo e fica atrás da caixa d'água Meu Deus do céu, velho Pega a posição perto da van, eu vou indo lá chamando ele Pode ir, mete em marcha, já tô aqui do lado Tô preparado, moleque Pode chamar, o boné é preto Ele faz um sotaquezinho de lotengo E ele tem a voz um pouco mais fina Você vai chegar nele, vai chamar ele Vai falar ali, onde que aquela menina tá Você consegue dar só um help ali? Beleza, na hora que ele estiver perto, irmão Ele já volta Grudando Valeu, atira! Obrigado pelos cinco céus, irmão Tamo junto Ai, irmão, tem que sair, tô saindo Mano, se vier mais de um, não tem problema Vou apontar a arma e vou mandar ele entrar dentro da van Já era, é o tempo da gente sumir da cidade Mano, Leocode, por que que você tá indo pra direita, mano? Já era, subaco no chão Subaco no chão Subaco no chão Sai daí, sai daí Aquele ali vai morrer? Você vai morrer? Vem pra cá Vem pra cá, porra Entra dentro da van aqui, caralho Entra dentro da van Você não viu nada, hein, mecânico Você não viu nada Você sabe o que que ele fez, essa porra Entra aí atrás aí Vai, vai, caralho Você soma daqui Soma daqui Sem chamar a polícia, caralho Entra na van Entra na van, seu filho da puta Rala Mano Ô, do carro preto Sai fora, mano Dispista pra direita, pra esquerda Não fica seguindo, não Porque os caras viram sua cara E aí, do mecânico Tá lembrado de mim? Porra Tá lembrado, ombre E aí, tá bem? Ombre é o caralho, rapá Não, ombre, não passa isso Não passa isso Esse TikTok de merda Passa a rádio Passa a sua rádio pra menina E aí, vai Passa a sua rádio pra ela Celular, passa a rádio Passa tudo Manda agora Para de PPA Você tem lockpick? Você tem lockpick? Não tenho nada, ombre Sou pobre Meu marido, não tenho nada Não tenho Nunca tenho nada Passa celular e rádio Mano, meu filho de Deus Tô sem dinheiro pra comprar uma máscara Tem nada de errar, além, não, é? Além, não sei Não tenho nada, ombre Tem nada Nina Não tenho nada, Nina Estás bem Só não me atoquem na Cacelo, por favor Até cá, até cá, até cá Emporra Ok, deixa eu ir lá Tô com a pessoa contando Ela só vai ter uma conversinha Pô, uma conversinha Mano, vai embora, vai embora daqui Que aqui tá alombrado Esses mecânicos ali X9 Tava tudo preparado Provocando no TT TOC lá Os caras já devem estar X9 Pra todo mundo Ah, tô fazendo dança Você gosta de fazer dancinha? Que eu vi seu TT TOC Cheio de dancinha Sim, sim Eu faço muita dança Muito, muito Muita dança, é, seu safado Vou abrir aqui os últimos TT TOC Pra ver se você releva O que você fez Revo Fala um bagulho Ai, homem louco Que tentou me matar ontem Estou muito bem Assinado mexicano Enquanto uma mina canta no fundo Ai, que sorte Puta que pariu O seu volume é maior do que PORRA PORRA Ai, não pode, mano O que, hombre? O que, hombre, né? O que, hombre, né? O que é que não pode? Não pode, né? Não pode ficar provocando não, irmãozinho Na internet Aqui o bagulho é louco, tá ligado? A internet é tipo a terra A internet é tóxico Tá ligado? Tá ligado, hombre Tá ligado, hombre, né? Só não me ataquem lá, que é sério, por favor Calma, calma, calma Não tô entendendo nada Você tá falando, porra Tu está ensaustado, hombre? Mano, claro que eu tô A primeira vez que eu faço isso, mano E é logo com o mecânico X9, velho Não, hombre, fica calmo, hombre Você é um cara da paz Olha Ele tá assustado não Ele tá assustado não Pobre, rapaz Ninguém tá assustado aqui não, velho Valeu, outra Obrigado pelo ciclo Deus abençoe Fica calado aí, tá? A gente pode falar Você não pode não Tá chamando ele de Itagalera? Tá o quê? Ele te chama de Itagalera Sendo que ele que tá grande Tá gaguejando aí, é? Tagarela? Não, você não Ele aqui, ó O Nurombo aqui, ó O... 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 Já tava dando aula Poxa, é bom mesmo, hein? Sim Muito bueno, muito bueno Desce ainda não Espera Pegou tudo dele aí? Vai, desce Desce, desce Hum... Deixa eu ver aqui Primeiramente eu vou criar um... Um... Celular Alguém lembra qual que é a minha senha? Ok Eu não lembro qual que é a minha senha não Perdão, perdão ADD Conte É... Criar conta Levanta a mão, amigo Vai lá pra debaixo dos nove Vai lá pra debaixo da ponte Morre cedo Uma pedra lá Usuário Fica lá na parede Morreu Mano Ou tá Aqui vai ter que ser no... Vai ter que ser na paca, viu? Porque com essa... Tipo assim Queria muito estrear ela, sabe? Mas se a gente estrear ela Até nós chegar ali em cima Com essa van Morreu Os policial da cidade Tudo vai tá aqui Moleque Entra aí no... No... Metro Peak aí O login é Morreu ou tá quase E a senha é morreu Morreu ou tá quase? Isso Com dois R? Ué, irmão Porra Morreu é com dois R, caralho Tá querendo que escreve com um só, véi? Moreu? Calma Calma, hombre Entra aí Ele tá correndo? Pega a van, pega a van, pega a van Pega a van e vem seguindo E aí, mano? Tá de graça? Tá de graça, caralho? Tá de graça, porra? Hein? Tira isso aí da mão, caralho Cê é louco, porra? Você é idiota Do bem o caralho, rapaz Nós tamo apontando a mão pra sua cara aqui Cê tá fazendo graça? Não, perdão Já passa essa parada que cê tá na mão aí pra ela Vai Vai Agora Calma Calma, né? Agora que o... O... Caldo engrossou Que a água bateu no joelho Cê começou a ficar preocupado, né? Já passei o ombro aí Passei o ombro Vai, Roberto Pega o celular logo aí, véi Me segue aqui, ô, gracista Parou aí, parou aí Parou aí Perdão, perdão Perdão, né? Perdão Oh Tá achando que ele tá brincando? Pega aqui Cadê? Cadê? Ah, mano, só a cara, cê vai correr? Não faz nada comigo, por favor, nem dá Tá achando que ele tá brincando com cê? Falei, Falei Olha, cheio de coisa, vai perder tudo Que beleza Ô, ombro aí, não faça nada comigo Não faça nada Caralho, pô Não fica nervoso, ombro aí Ó, cê não pode gravar minha cara Fechou? Vou ficar de costas Então, tipo Deixa eu chutar mais Pera aí, só um minuto Alô, beleza Assim tá dando pra me escutar de boa Volta mais um pouco Regula aqui Se não fica muito Chega mais pra cá Ombro aí, não vai pegar mal, né? Então vamos continuar um pouco mais Ô, ombro aí, não faça nada comigo Ô, ombro aí, por favor Anda um tiquinho mais pra sua esquerda Só um tiquinho Pouquinha coisa Não, você não Você fica lá E eu, assim, né? É Você de camisa branca aqui Pra direita Os dois tá de camisa branca Os dois tá de camisa branca Você que tá falando Tá Um tiquinho só pra direita Aê, fechou Aí tá ótimo Fala um, dois, três e já, hein? Um, dois, três e já Cuidado pra não aparecer aí Não, ombro, por favor Ombro não me mata Não vou ter matado Vamos conversar E seu vídeo vai estar em tudo que é canto Um, dois, três e já Boa noite Boa tarde Calma, calma, calma Porra, aí é foda, hein, mano? Quando finalizar Você não olha pra cá Você sai pra direita Eu não vou finalizar Olha pra trás não, meu amigo Eu vou sair andando, porra Vai de novo Fechou Vai, 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 vai Um, dois, três e já Peraí, tem gente falando na rádio aqui, velho Vai de novo A memória do celular vai acabar Vai de novo 64 só Vai Já Olá, pessoas da cidade de Metrópole Siri Onde tudo virou bagunça, não é mesmo? É um x-novou no outro Achando que nunca vai dar nada Esse aqui é nosso querido Qual que é seu nome, Relíquia? Lindou Hã? Lindou Lindou? Sim Como que é seu TT Tok aí Pra gente poder achar? Leque Leque, galera Pra quem não sabe O Leque É um mecânico X9 Que anda vasculhando Porta-malas e porta-luvas Dos carros dos Cidadãos da Metrópole Pessoal Tu já sabes que Eu mandei tu falar, porra Não, o Breno Não, o Breno Ele ainda fica fazendo Pô, não fala muito grande Vamos de 30 e 30 De 30 e 30 Senão vai ficar um laudo Parte 2 Parte 2 É pra ter mais engajamento Tá, vai Um, dois, três e Já Sejam bem-vindos A parte 2 Aqui onde que ele Fica fuçando Porta-malas e porta-luvas E ele Cala a boca Tem pouco tempo de vídeo, porra E ele ainda fica Postando um videozinho Eu faço isso Você está mentindo, o Breno Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Não, não, não O Breno Você está mentindo, o Breno Fala o que você fez Então pra salvar sua vida Olhando pra câmera O Breno Eu Já chegou lá, é o Breno Tu cara Tu não estava lá Eu falei Eu não sabia qual era o problema Tu não me falou qual era o problema Eu falei Eu vou dar uma revisada no coach Porra, que desligável Vai Um, dois, três e Já Então é isso aí rapaziada Depois dele ficar choramingando E debochar da internet Eu não vi nada Irmão, você vai esperar a gente começar a gravar pra você falar Até você está sendo ator nessa porra Então é o seguinte A todos aí da metrópole que acham que é bagunça Você pode ficar x9 nos outros Que não vai dar nada Ah, mas eu sou mecânico Não vai dar nada Não vai dar nada Olha aqui como é que esse aqui está Fudido Fudido Porque é x9 O crime está sendo organizado agora E não é por isso que você tem que desorganizar Está me entendendo? Tem alguma coisa pra falar no vídeo aí? O Breno não fez nada O Breno está confundindo Confundindo, né? A única coisa A única coisa que eu tenho para falar no vídeo É que todo mundo sabe quem é Não está gravando não Espera aí, fala do que é pouco Não, não Gravou, gravou tudo Gravou? É Chegaram uma mensagem aqui Oferecendo resgate Quanto que eles estão pagando? Vou estar respondendo a mensagem então Então dá uma pausa aí Nas gravação Que está valendo a pena então, né? Isso aqui está igual filme, irmão Isso aqui está bom demais Pede para ela se encar Pela minha cabeça, o Breno Quanto que você acha que esse cara aí tem para te pagar, velho? O Breno Pedeu, eu sou um cara muito bem, né, o Breno Papo de quanto? Ué, cadê ele, velho? Ali, ó Já pode tirar essa voz merda, né? Ó, seguinte Quanto você acha que ele tem para te pagar aí pelo resgate? Eu não sei, o Breno Não fico fusando em dinheiro dos outros Ah, mas no porta-malas dos outros você fuça, né? Não, eu não fuço em conta malas de ninguém, o Breno Quanto você tem no seu conta aí? Só para a gente tirar você como base Dois mil, o Breno Dois mil? Pelo amor de Deus, dois mil não salva nem seu dedo, porra É, o Breno Tu achas que México é um lugar de rico? É, né? O roi pobre não sou igual tu Já que tu é de México 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 Me falei, como é que se fala braços, mãos e pés lá no México? Não te interessa não, hombre Não vou te falar não Ah, você não sabe, né? Você não sabe, né? Pó, pó Tu não queres me tacar na caceta, hombre? Tu não entende do que eu vou Taca na caceta ou caralho? Não quer me tacar na caceta, não Não vou te ensinar nada Tu queres que eu abra o mandarim com você, chinês? Abra o mandarim Abra o mandarim Abra o mandarim Abra o